Fofocadas, a sua fonte de notícias mais rápida da net, tudo sobre os artistas, famosos e os acontecimentos mais recentes. . 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